Música Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, pronto, levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O topo e cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se tem carro comigo é porque gosta O meu rá, 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 rá Eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho tanque E se ficar comigo é que gostar O meu ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha É do meu rap, 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 rap. O Lepo Lepo